Ainda em Governador Valadares, alguns veículos foram abordados pelos militares durante a Operação Bravo Torres. A ação contou com o apoio de cães parejadores. Eles aparecem aí. Em um dos carros, foi detectada uma quantidade de entorpecentes dentro do painel. Os policiais e o motorista do veículo, eles foram até a oficina e com a ajuda de um funcionário, conseguiram encontrar drogas. Ó, ó, estava dentro do carro lá. O sargento Cimei Batista, ele estava na sua ocorrência, ele vai explicar como é que foi aí. Nós verificamos alguns veículos, abordamos alguns veículos, verificamos. Em específico nesse veículo, os cães deram um sinal de que havia entorpecentes no interior do veículo. Com esse sinal, nós deslutamos até uma oficina próxima e com o apoio de um funcionário da oficina, nós conseguimos retirar do interior do painel do veículo, próximo ao volante, quantidade de uma barra e meia, aproximadamente um quilo e meio de substância semelhante a crack. E então foi preso o autor e apreendido esse material. Segundo ele, ele recebeu a droga no município de Belo Horizonte, traria aqui para o governador Baladares, entregaria para uma pessoa aqui de nome Fernando, estaria esperando por ele próximo a um posto de combustível na região da Avenida JK, próximo ao supermercado que ali existe. E aí E aí